Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo sobre os batons da Natura... É... Una, Natura Faces e um Gloss, tá bom? Eu já fiz esse vídeo, mas aquele vídeo tava sem luz e foi o vídeo mais pra extrair, então não deu pra ver nada Foi só pra extrair mesmo, porque eu tava sem nada pra fazer e enfim Então, vamos lá, eu vou começar por esse... Ah, é... Naquele vídeo eu não mostrei esse batom, então vou mostrar nesse agora Porque eu tinha esquecido, eu tô sem esmalte, tô sem batom, tá gente? Então vamos começar, eu vou começar por ele, é esse daqui É a cor rosa 41 Focou? Acho que focou, né? Bom, eu tô... Meu espelho tá meio embaçado, mas enfim É esse daqui, ele parece super vermelho assim, mas ele não é nada vermelho Eu vou fazer só atingir todos aqui Ele não é nada vermelho, tipo se você pensa assim, tipo ele tem uns brilhinhos Eu não sei se vocês não conseguem enxergar Ele tem uns brilhinhos... Nossa, eu tô tremendo aqui Ele tem um cheiro super gostoso, tá escrito Natura aqui, mas já tá saindo E ó, eu vou fazer só atingir ele na frente de vocês, ó E vocês tão vendo que ele não sai nada Ó, ele só dá esses brilhinhos, então... Sei lá, não sei se é um ponto positivo ou negativo Nossa, ele tem um cheiro muito bom Muito bom mesmo E... Assim, eu gostei Tipo, se eu dar pra uma criança, ele é bem carinho até essa linha da Natura Una Da Natura... É... A linha Una tá muito cara, então eu não tô comprando nada Da que minha mãe que me deu E vamos lá É o primeiro da Natura Faces que eu comprei De batom foi esse daqui Esse verdinho É a cor acerola Eu quero focar bastante, gente Porque no outro vídeo vocês não viram nada Então não... Não achei tão legal Mas enfim, é esse Ele é um tom meio laranjinha, assim É a mesma coisa do outro que eu mostrei Ele só... Ele assim... Ele na bala parece que vai dar bastante cor Mas ele não dá nada de cor Ele também é só uma cintilanciazinha Esse daqui, gente Eu não uso muito Vocês tão vendo que, tipo, ele tá acabando Mas eu tenho ele há uns 2, 3 anos E eu uso forçado Tipo assim, há uns 7 meses que eu não uso esse batom E tipo assim, eu quero dar Mas eu também não quero dar, sabe? Eu não sei Mas não tá aparecendo muito a cor, né, gente? Ai, se acender a luz vai ficar pior Mas enfim Eu vou ficar acendendo e apagando a luz Até queimar aqui Só pra mostrar pra vocês direitinho O outro que eu comprei foi esse da Natura também, né? Só que tem um probleminha Esse daqui eu não sei a cor Porque esse daqui eu já ganhei usado E ele tá sem cor Então não tem como falar pra vocês Mas eu dou a embalagenzinha rosa E todos os batons da Natura Faces Vêm com esse espelhinho aqui, tá? E eles, tipo, não tem mais nada, 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 nada Quase Tipo assim, ainda dá pra usar bastantinho assim Até o quê? Se eu usar todo dia Vai durar até janeiro Mas se eu usar, sei lá, duas vezes por semana Dura até fevereiro ou março Não sei Mas é assim Ele tá super acabando Não vai durar muito E ele é um rosa muito lindo Eu amo ele Dá pra vocês perceberem, né? Que ele tá acabando Mas, nossa, ele é lindo demais Lindo, lindo É esse daqui Ai, ai, lá vai eu acender E apagar a luz Nossa, ele não sentava tão boa Já é a segunda vez que eu gravo Quarta vez que eu tô gravando esse vídeo E tava tão boa Nossa Porque os outros vídeos não deu certo, gente Sério Tô muito triste E o último de batom É... Falta um gloss, tá? É esse também da Natura Só que esse daqui é tipo da coleção nova, sabe? Que vem com uns desenhos de sapatinho Assim, ó Eu achei super fofo Deixa eu virar aqui pra vocês verem os dois Assim Olha, é muito lindo Essa daqui é a cor Eu tô até com a caixinha dele aqui ainda A caixinha de todos os veículos É assim, ó Roxinha com É... Rosa e branco E aqui tem a cor Essa daqui é a cor nude chique Deixa eu mostrar aqui também Ó, nude chique Mas assim, tem que focar, né? Pra eu mostrar Então, peraí Foca Oh, câmera Foca, meu amor Foca É... Focou mais ou menos, né? Mas enfim Vocês já sabem que é a cor nude chique Que aqui deu pra vocês verem E ela é assim Ela é super fofinha Essa caixinha Vem com os desenhos aqui E isso daqui é o de menos O que importa é o produto, né? Então é esse daqui Ele é um nude muito lindo Tipo, maravilhoso Muito, muito lindo Eu amo Amo, 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 amo Esse nude Mas o problema é que ele deixa a minha boca Super branca E eu vou e passo outro batom Por cima, ó Vocês tão vendo que ele, tipo Ele é muito branco? Nem precisa acender a luz Porque já dá pra ver Ele é muito branco Então, ainda mais que eu Sou morena, né? Vou achar mais branco ainda E... Depois eu passo ele Pra mostrar pra vocês E o último produto Que eu tenho pra mostrar pra vocês É esse também Que é um glossinho Super nudezinho Fofo Ele já acabou Não sei se vai dar pra fazer swatch Eu também não sei a cor Desse produto aqui Ai, ai, ai Tô perdendo produto Tem que fazer uns paranauê aqui Pro negócio ir Assim Ele é um nudinho assim Que nem dá pra parecer muito Vocês não vão enxergar Primeiro porque não tem mais produto Pra fazer sódio Porque ele já tá acabando E segundo porque ele é um nudezinho Super lindo Eu já usei ele muito Então ainda é pra vocês verem E agora eu vou passar rapidinho Esse batom aqui Tá tudo sujo Que é esse Pra vocês verem como Minha boca vai ficar Branca Olha que linda Minha boca Ai Quando acontece isso Ou seja, sempre Eu pego esse Aí eu vou e arrumo Com o cotonete Deixa eu pegar aqui Nossa, tipo Tá pegando um cocô, né Deixa eu arrumar Deixa eu virar a câmera E pronto Fica um nude rosado Assim Super lindo Que eu gosto Tá falhado Então é isso Espero que vocês tenham gostado O vídeo foi Bem bestinho Assim Mas é porque eu tinha prometido Que eu ia postar outro vídeo Depois Com a qualidade melhor Hoje o dia não tá um cocô Não tá com qualidade nenhuma Ele tá parecendo Que tá com bastante qualidade Mas não tá muito assim Sério E então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se você não gostou Clique em gostei também E se inscrevam no canal E sigam o blog Gente, eu já falei Que no blog Eu não posto muita coisa Mas é O blog eu só fiz Pra nada Mas enfim E curta a página do Facebook Eu tô muito feliz Já tem muitas curtidas E tchau E aí Obrigado.